O que é a Unidade? O que é a Unidade? Mas que porra você quer comigo? Vai me matar ou o quê? Isso é com você. Está disposto a levar uma mensagem para o cartel para mim? O que você quer que eu fale? Diz para o seu buchon, merda. Diz para quem quiser ouvir que El Comandante não é confiável. Ele está planejando apunhalar o cartel pelas costas. Como você quiser. Estou vazando. O cartel está indo atrás do El Comandante. Essa é a nossa chance de acabar com um otário e colocar a culpa no pessoal do sonho. Mate El Comandante e me traga uma foto para identificá-lo. Mensagem recebida, Companhia Delta. Bom dia, compatriotas. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vamos voltar a jogar Ghost Recon Wildlands. Vamos continuar com a nossa série. Fazendo a campanha no modo Ghost, em Stealth, sem HUD. Vocês sabem como é que funciona. Não esquece de deixar o like aqui para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo por aqui, já se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos. Beleza? Então, como vocês viram no último episódio, o El Comandante estava interrogando um tenente do Santa Blanca para tentar arrancar possíveis informações sobre fraquezas do cartel. Nós resgatamos esse tenente e libertamos ele depois só para que o El Suenho descobrisse a traição do oficial. Nesse momento, o Santa Blanca enviou vários homens para eliminar o El Comandante. O negócio deu certo. A nossa missão aqui é assegurar que de fato o Comandante seja eliminado e identificar o corpo para poder mandar para Bowman descobrir quem é esse cara, né? Enfim, vamos lá. Esse trajeto aqui eu nem preciso olhar no mapa. Conheço bem esse trajeto aqui por causa da Operação Silent Spade. Quem já fez aí... Aliás, quem não assistiu ainda, eu fiz a Silent Spade aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima. Então, caso você ainda não tenha visto, dá uma olhada porque ficou muito bom. Depois de acabar esse vídeo aqui, ok? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza. Tudo limpo. Franco Atirador. No topo da torre. Tem um atirador na torre. A caminho da posição. Franco Atirador. No topo da torre. Preciso ir para uma posição melhor. Localizei o alvo. Merda. Preciso achar uma boa posição. Pronto. Quando quiser. Beleza. É... Parece que tem um inimigo ali. Na base da torre. Ele morreu. Bom trabalho com a mira. Tudo certo. Tudo limpo. Beleza. Tem um tanque ali, logo à frente. Então, vamos pegar ele. Lembrando que essa missão aqui não tem como você fazer 100% Stealth, entendeu? Porque o Santa Blanca já está mandando as tropas para cá. Então, assim, já o pau já está quebrando lá dentro. Quer dizer, na verdade, acho que ainda não chegaram. Mas estão a caminho. Então, vamos lá. Beleza, agora vamos pegar aquele tanque. Olha aí, já chegaram. Já começou as explosões aí, cara. Já está rolando treta. Vou dar uma olhada aqui. Eu não estou vendo ninguém, mas é bem provável que tenha alguém ali. Nossa. O pau está quebrando ali. Tem alguns soldados ali, mas estão longe. Não devem me causar problemas aqui, né? Bem, aparentemente está vazio. Olha, tem alguém aqui. O drone está no céu. Merda. Os sinais estão ruins. Eles têm um anti-drone. Em que direcção se foram? Eu tenho que pegar esse cara, porque se eu tentar pegar o tanque aqui, ele vai me detectar. Cadê esse cara, mano? Ali, ali. A todas as unidades, comencem o ataque. Porra. Caralho. Morre, não? Estamos bem, estamos bem. Beleza. Aparentemente só tinha ele mesmo. E aí, um soldado com uma submetralhadora. Ali, ao lado da pista. Deixa o cara aí, amigas. Beleza. Vamos lá, então, né? É tenso, é tenso. Estamos indo para o meio do fogo cruzado, cara. O repórter indica que não há signos do inimigo. Os rebeldes se retiraram. Nós cutucamos a palmeia. Beleza, beleza. Ficando por aqui. Helicóptero, abaixe-se. Beleza. Aqui, o pariu. Eu sempre esqueço disso. Olha aí. Beleza, beleza. Vamos lá. Ele está aqui dentro. Opa, opa, opa. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Toma. Olha, tem mais um ali. Toma, desgraçado. Opa, olha quem está aqui. Vamos com calma, vamos com calma. Cobrir a retaguarda aqui, né? Sempre importante. Alvo localizado. Pelo jeito, ele não era tão durão quanto pensava. Vamos tirar essa máscara e conseguir a foto para a Bowman. Vamos ver quem realmente você é. Espera aí. Helicóptero, abaixe-se. Bowman, temos aquela foto que você queria do rosto dele, comandante. Enviando agora. Porra, conheço esse cara. O nome dele é Miguel de los Monteiros. O pai dele é ministro da defesa em La Paz. Parece que os manda-chuvas da capital mandaram Miguel para a media luna. Aposto que ele tinha uma missão secreta para tomar o comércio de cocaína da Bolívia. Parece que estragamos a festa para todos. Algo me diz que os grandões de La Paz não ficarão felizes com a gente. Vamos ver quem realmente você é. Ele foi abatido. Ok. Vamos sair daqui porque o bicho está pegando aqui, brother. Bora, bora. Ele foi abatido. Vamos lá. Nada que reportar por o momento. Continuamos com a busca dos inimigos. Os soldados inimigos rompiram o contato e se retiraram. É hora de terminar a busca. Então é isso, pessoal. Com a morte de El Comandante, acabamos de vez com a lua de mel entre o cartel e a unidade. Isso quer dizer que a operação de segurança do Santa Blanca está aí mais vulnerável do que nunca. Momento perfeito para irmos atrás tanto do subchefe como do chefe de segurança. Isso quer dizer que La Plaga é o muro que nos aguarda. Vamos estar chegando. Valeu, falou e até a próxima. Um, dois, três, quatro.